culturais, shows, teatro, livro, enfim, todas que eu recomendo. Mas agora o papo é o seguinte, chegou na crise dos 30, está passando por uma situação difícil, acha que o mundo vai acabar, que a sua beleza vai embora, que a sua maturidade vai passar, que você vai ficar triste, que você não vai conseguir casar, que você não vai conseguir ter filho. Meu Deus do céu, quanto não conseguir, quanto si na sua vida. Será que você está passando pela crise dos 30? Pela síndrome balzaciana? É isso que nós vamos descobrir juntinhos em nosso Papo de Mulher. Olá Olga, tudo bom? Olá, tudo ótimo. Tá ótima de vermelho, gostei, né? Tem cores que levantam as pessoas. A gente poderosa, né? Gostei da palavra. Poderosa, mas no bom sentido, não é? Poderosa no bom sentido. Poderosa no sentido de autoestima, elevada, de gostar de você, amor próprio. Exatamente. O que muitas vezes não acontece nas mulheres de 30, né? Que acham que o mundo vai acabar. Tem algumas amigas minhas. Eu, na verdade, eu me casei com 31 anos. Então, já estava na tal da crise dos 30, na síndrome balzaciana, né? Mas antes de eu contar essa história aqui, eu quero contar para vocês por que é a chamada a síndrome balzaciana. Deixa eu contar para vocês. O que acontece? No século XIX, após uma publicação do livro A Mulher de 30 Anos, do francês Honoré de Balzac, surgiu essa história da mulher balzaciana. Olha aí. A capa do livro A Mulher de 30 Anos, escrito pelo francês Honoré de Balzac. E a obra de Balzac faz uma apologia às mulheres de mais idade, que emocionalmente amadurecidas podem viver um amor com plenitude, em completa oposição à tradicional figura da moça romântica de, no máximo, 20 anos. Vocês acreditam que eu fui visitar esse túmulo? Sério? Fui, fui até lá. Tirei foto e tudo. O Maurício não via a hora de ir embora do tal do cemitério. Eu não via a hora de encontrar o túmulo de Honoré de Balzac para tirar foto. Mas cemitério costuma ser bonito, né? Mas esse não era nada bonito. Deus me livre. Nossa Senhora, tinha umas esculturas horríveis. Deus, não via a hora de ir embora também. Mas só fui embora depois que eu tirei a foto do túmulo de Honoré de Balzac. Por que eu disse isso? Porque quando eu cheguei nos meus 30 anos também, Olga, eu ainda não tinha casado. Morava junto, mas existia aquela, né? E o que eu percebi? Parecia algo mais forte do que eu. Parecia que era uma questão hormonal. Eu pensava, gente, será que eu não vou ter filho? Será que eu não vou casar? Eu vivia assim, será que... Puxa vida. Quando eu estava com 28 anos, eu decidi mudar de profissão totalmente. Foi aí que eu decidi me profissionalizar, fazer um curso de noticierista de TV, enfim. Estou explicando a minha história aqui para ver se combina ou se parece com a sua. Então, isso aconteceu aos 28 anos. Foram 28 anos, eu parei e falei, é isso que eu quero para a minha vida? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu vou ser feliz desse jeito? Eu me imagino nessa posição daqui 20, 30 anos. Será que vai dar tempo? Eu acho que o que acontece é que as mulheres chegam nessa fase e perguntam, será que vai dar tempo? Exatamente. É isso? Exatamente. Porque elas veem os 30 anos como um marco. Então, até chegar aos 30 anos, eu tenho que ter tudo. É por isso que meu filho chama Marco. Brincadeira, gente. Então, veja, você tem que ter tudo. Você tem que ter um marido, você tem que ter uma profissão estável, você tem que estar ganhando dinheiro, você já tem que estar formada. Quer dizer, isso é uma coisa que a nossa sociedade nos impõe. O único problema, digamos... O mundo capitalista também, né? Exato. O único problema maior que eu vejo é a questão física. A mulher tem um prazo de validade para gerar filhos, não é? E hoje em dia é cada vez mais longo esse prazo, né? Exatamente. Eu conheço mulheres de 40... Mulheres não, conheço uma mulher de 42 anos que deu à luz a uma menina lindíssima e não teve problema algum na gestação. Sim, mas isso não é o comum, né? O comum é que você tenha filhos saudáveis até em volta de 35 anos. A partir daí, existe o risco de você ter um filho com síndrome de Down ou com outros problemas. Claro, você vai fazer um acompanhamento, o médico vai ver direitinho, enfim. Vai fazer o prenatal. Mas a chance de você ter um filho problemático, digamos, é maior, a partir dos 35 anos. Ou seja, a responsabilidade de ser mãe foge do nosso controle. É uma questão hormonal de fato. Exatamente, exatamente. E por tudo isso, a mulher que está chegando aos 30 anos, ela diz assim, meu Deus, eu ainda não casei, eu ainda não tenho um companheiro, como é que eu vou ter filhos? Eu preciso ter filhos logo, porque eu vou envelhecer e aí eu não vou ter mais condições de cuidar desse filho. Existe uma cobrança interna muito grande. Exato, existe a cobrança interna, existe a cobrança externa. Da família, da sociedade. Da sociedade, por quê? Porque essa mulher, muitas vezes, ela se vê rodeada de amigas que estão namorando, que já estão noivando, que estão casando. E às vezes ela está sozinha. E ela começa a se sentir meio excluída do grupo. Porque não é a mesma coisa. Você, solitária, junto com um grupo de pessoas, de casais, digamos assim. Então, é muito comum, e isso eu vejo muito no meu consultório, a mulher arruma qualquer um que esteja interessado para namorar com ela e até para se casar. Sabe aquela coisa, estou caçando o marido. Ou seja, não está preocupado com os valores daquele rapaz. A gente está falando só de mulher, mas essa síndrome também acontece com o homem? Nem tanto, nem tanto. Nesse sentido, o homem, ele é mais livre, digamos. Para ele, tanto faz casar aos 20, 30, 40. Aliás, quanto mais tarde, melhor, né, homens? Melhor, melhor, inclusive porque ele está mais maduro e ele está mais consciente daquilo que ele quer. Um rapaz jovem que se casa, na verdade, ele está pulando uma fase da vida dele, que é a fase do oba-oba, de sair com um monte de meninas, de se divertir. Então, mais cedo ou mais tarde, ele vai querer recuperar essa fase perdida. E aí que muitos casamentos desmoronam. Entendi. Por quê? Porque fizeram a escolha errada no momento em que deveriam se preocupar com outras coisas da vida. Exatamente. Divertir-se. Hoje em dia, as modernidades estéticas estão ao alcance de todos. Então, hoje você vê uma mulher de 35, 30 anos, muitas vezes aparenta ter 10 anos a menos. A menos, é verdade. Você acha que isso facilita a vida balzaquiana, vamos dizer assim? Sim, facilita porque ela, digamos, ela envelhece no calendário, mas na aparência ela continua jovem, bonita. E o que eu tenho visto hoje em dia é muito comum os rapazes mais jovens se interessarem por mulheres mais velhas e vice-versa. É, e as mulheres entram em crise por conta disso, porque elas gostariam de ter um homem mais velho do que elas, porque isso também é cultural. Você acha que as mulheres buscam homens mais velhos? Sim. Na crença de que um homem mais velho vai se dar melhor com ela. E o que eu tenho observado não é isso. Como é que chama seu marido? Antônio. Antônio. Antônio é mais velho ou mais novo? Ele tem 4 anos a menos. Mais velho. É verdade. Então assim, o que eu percebo é que os mais jovens, eles são mais abertos, são menos machistas, são mais companheiros. É exatamente isso que a mulher hoje dos 30, 40 anos busca. Ela quer um companheiro, ela não quer mais aquele homem machista de antes. Mas você acha que muitas vezes o homem tem a idade do lobo aos 40 anos, chama-se a idade do lobo aos 40 anos. Você acha que a mulher passa pela idade da lobo aos 30? Não. Não, no caso da mulher é diferente, porque a mulher, o que ela está é buscando uma estabilidade para a vida dela, seja afetiva, seja profissional. Então ela quer chegar neste marco dos 30 anos, ou já com tudo aquilo que ela planejou para si própria, ou próxima de conseguir. Então a crise que acontece quando a mulher chega aos 30 anos é justamente por conta de quê? Dela não conseguir ou não ter aquilo que ela havia planejado. Então ela vê as amigas, por exemplo, com namorado ou próxima de casar, ela vê as amigas já com ótimos empregos ou com emprego estável, e ela ainda não conseguiu, às vezes ela ainda nem se formou. Se sente isolada. Ela se sente isolada, ela se sente menos do que as outras mulheres à sua volta. E você sabe que as mulheres competem muito entre si. Mas dizem que nós, mulheres, nos vestimos para vocês, mulheres, não para os homens. É verdade. Então nessa competição, dependendo das mulheres que fazem parte da sua vida, que estão próximas de você, você se sente na obrigação de estar no mesmo patamar que elas. Então muitas vezes você vai fazer aquilo que não é bom para você, mas aquilo que te faz ser igual às outras mulheres à sua volta. Muito bem. E-mail, vamos ler e-mail. Tenho 32 anos e estou completamente solteira. Isso me deixa bem chateada, pois todas as minhas amigas estão noivas ou casadas. Exato. Ela colocou entre aspas, Meu desespero é sintoma da síndrome balzaciana. Juliana de Santo André. Um beijo, Juliana. Eu gostei da forma como ela colocou. Completamente solteira. Ou seja, é caso de desespero mesmo. Ela está desesperada por estar solteira em primeiro lugar. É. Na verdade, ela deveria entender que se ela está desesperada por estar solteira, isso é como se ficasse escrito na testa dela. E isso afasta os rapazes da proximidade dela. Por quê? Porque o homem, primeiro ele quer conhecer, ele quer saber como ela é. Ele não tem pressa. Sem pressão. Exato. Homem odeia pressão. Ele odeia. E aí a menina está desesperada. Então, eu já vi casos, por exemplo, da menina começar a namorar um rapaz. Em um mês, ela já começa a pensar nos preparativos do casamento. Ele fala, eu não sei nem se eu quero me casar com ela. Eu nem a conheço direito. O que ela precisa ter? Paciência. Então, permita-se conhecer. Deixa um pouco de lado essa coisa dos 32. Mas será que isso não acontece por conta do relógio biológico que fica gritando diariamente? Sim, sim, acontece. Mas veja, quanto mais desesperada ela ficar, mais difícil vai ser ela encontrar alguém. Eu entendo. Então, o que ela precisa fazer? Se acalmar, relaxar, sair à caça, digamos. Saber escolher os homens, digamos, que têm um perfil mais ou menos como ela procura. E permitir-se conhecer. Mesmo que demore alguns meses. E daí, o importante é que ela escolha uma pessoa que tenha a ver com ela, com os mesmos valores, mesmos desejos, mesmo objetivo de vida. Aí sim vai ser um relacionamento legal. Com certeza. Mais e-mail. Vamos ler aqui. E-mail de Jéssica de São Caetano do Sul. Esperar... Existe príncipe encantado? Não, não existe príncipe encantado. O príncipe encantado existe aqui, ó. Na nossa mente, a gente imagina um homem perfeito sem defeitos. Você sabe que eu já falei isso aqui algumas vezes e vou repetir. Tem uma amiga minha, a Núria. Um beijo, Núria. Deve estar nos assistindo agora com a filhinha dela, a Esther. Ela diz assim, Isa, a pior coisa é ser apaixonada pelo príncipe encantado. Porque o príncipe encantado usa fusô e cueca pra fora. Não tem coisa pior na vida. É verdade. Ela fica brincando sobre isso. Dizendo que príncipe encantado é uma fantasia da nossa mente. Exato. E desde pequenininho. Sim. Desde pequenininho. Primeiro você é princesinha da mamãe. Então se você é princesinha, você tem que encontrar o príncipe. É. Aí, minha filha... E as próprias histórias infantis, né? Os contos de fadas. Os príncipes que te levou pro castelo e vocês foram felizes pra sempre. Exato. Na minha época, a festa de 15 anos, eu não sei se ainda é assim. É assim, meninas? Na festa de 15 anos, e o rapaz colocar o sapatinho na moça. Não é mais assim, né? Não existe mais isso. Eu não conheço. É pelo Twitter, né? Pelo Twitter ele manda. Hoje, na minha época, o moço colocava o sapatinho... De salto. É, aos 15 anos. Imagina. Aí você não casa de jeito nenhum. Nem com 30, nem com 40, nem com 50. Que príncipe encantado não existe. Não. E na verdade, assim, é um homem ideal que nós temos na nossa mente. Então, o que nós temos que buscar? Um homem que se assemelhe àquele príncipe. Então, quais são os valores básicos que eu busco em um homem? Mas pra eu poder ter esse homem, com esses valores que eu procuro, eu preciso aprender a conviver com os defeitos que ele tem. Com certeza. E com os nossos defeitos também. Exato. Tente descobrir os defeitos que esse homem tem e pergunte-se, sou capaz de lidar bem com esses defeitos? Eu compro esses defeitos? Exato. Se sim, vai dar certo. Se não, desiste e vai procurar outro. Porque essa coisa de que quando casar a Sara, quando ele casar, eu vou modificá-lo. Imagina. Não funciona. Não, e piora, né? Exato. Quando casa. Porque uma coisa é você ter o problema distante de você. Namora, volta pra casa e dorme. Outra coisa é você casar e 24 horas conviver com aquele problema. Exatamente. Não vai melhorar de jeito nenhum. Aproveitando a deixa aqui da Jéssica, falando sobre príncipe encantado, eu penso que, ela pergunta aqui, ajuda a criar a síndrome bausaquiana? Bausaquiana? Sim. Sim. Ajuda a criar a síndrome bausaquiana. É porque o que é a síndrome bausaquiana? É um nome dado pra uma fase da vida em que a mulher, digamos, que não seguiu o padrão que é chegar aos 30 anos casada e bem formada e trabalhando. Esse padrão, quem estipulou esse padrão? A nossa sociedade. Pois é, mas sabe que a sociedade estipulou que você tem que ficar desesperada porque não casou? A sociedade estipula tanta coisa pra gente, a gente não vive diariamente baseado naquilo que a sociedade colocou, não é? Engraçado que na vida é assim, quando a gente tá solteira, todo mundo pressiona, a sociedade pressiona a gente, tá solteira, não vai namorar? Tem alguma coisa estranha. Aí você arruma um namorado ou a namorada. Tá namorando, vai casar quanto? Pois é. Aí já fica a pressão. No dia do seu casamento, já perguntou, na loja de mel, vai fazer o filho? É, é verdade. Aí não dá, gente. Aí você tá na maternidade tendo o primeiro filho e o segundo vai vir quando? Calma, vamos respirar. Vamos respirar, vamos por partes, não é? Tem mais e-mail aqui, olha aqui, ó. Estou com 40 anos... Ela já passou da idade balzaquiana. Estou com 40 anos e não me casei. Me acho feia, sou bastante insegura e mal saio de casa. Tenho a síndrome balzaquiana... A pergunta dela. Tenho a síndrome balzaquiana ou devo me preocupar com uma possível depressão? Depressão. A pergunta é de Maria Lúcia de Santo André. Um beijo, Maria Lúcia. Para de se achar feia. Ninguém é feio na vida. Todo mundo tem coisas boas e coisas nem tão boas, não é? Sim. A gente tem que aceitar a gente do jeito que a gente é. Ninguém é perfeito. A gente acabou de dizer aqui que não tem príncipe encantado. Ninguém é feio, não. Nem a Maria Lúcia, nem você que tá me assistindo. Nunca se ache feio. É, pelo que ela está colocando, a Maria Lúcia precisa fazer um tratamento, porque a visão que ela tem sobre ela é muito negativa. E isso afasta as pessoas. Claro, claro. Porque ela deve fazer uma cara horrível, uma expressão horrível. Ela não deve se comunicar com as pessoas. Ela se acha feia. Ela se acha feia. Ela nem se veste, mal sai de casa. E veja, o tal do príncipe encantado nunca vai vir bater na sua porta e dizer, eu vim aqui, querida, pra me casar com você. Você precisa sair e conhecer pessoas. E está bem consigo mesma, né? Exatamente. Se você não está bem consigo mesma, não há relacionamento que dure. Não, e quando você não está bem com você, você afasta as pessoas. Porque as pessoas percebem quem está feliz e quem está infeliz. E normalmente nós queremos ficar próximos de pessoas felizes. Com certeza. É verdade. Apesar de termos momentos difíceis e tristes em nossas vidas. Sim. Tem mais um e-mail aqui da Roberta de São Bernardo do Campo. Depois que fiz 30 anos, me sinto mais mulher. Mais segura. É o oposto da Maria Lúcia. Mas sinto que isso afasta os homens. E agora? É normal ou só uma fantasia da minha cabeça? A pergunta é da Roberta de São Bernardo. Muito obrigada pela participação, Roberta. Obrigada mesmo. É, no caso da Roberta, o que ela colocou é exatamente isso. Aos 30 anos, as mulheres estão maduras, mais conscientes de si. Maduras emocionalmente também, né? Emocionalmente falando. E mais seguras. Pois é, mais seguras, com amor próprio, com autoestima. De repente, ela é uma pessoa feliz, ela está bem engajada no setor de trabalho. Então, o que acontece? Ela se sente poderosa, naquele sentido que nós falamos logo no início, com autoestima, com amor próprio. E aí, aqueles homens que têm um conceito antigo, os homens mais machistas, realmente eles vão se afastar desse tipo de mulher. Porque o machista, ele quer o quê? Uma mulher servil e submissa do lado dele. Totalmente submissa. Agora, os rapazes mais jovens são aqueles que estão aprendendo a lidar com essa mulher mais poderosa, essa mulher participativa, guerreira, ativa. E aí, com certeza, ela vai atrair esse tipo de rapazes. Então, permita-se conhecer. Não existe mais essa coisa de que eu tenho que me casar com um homem mais velho. A idade cronológica é muito relativa. O importante é a mentalidade, os valores. E se esse homem pensa como você, e se ele busca a mesma coisa que você, independente da idade. Você disse algo que eu acredito piamente, gente. Ao encontrar alguém na sua vida, seja um homem ou uma mulher, verifique os valores. Eu penso que na vida, no decorrer da vida, quando você deseja formar uma família, você tem que ver se essa pessoa se adequa aos seus valores. Porque isso, vocês vão passar para os seus filhos, vai passar de geração para geração. E isso tem uma importância fundamental na vida de cada ser humano. É incrível. Os valores são fundamentais para que você possa ter um relacionamento saudável e em paz, que é o mais importante. Sim. Não é? É isso mesmo. Porque você tem que casar os seus valores com os valores do seu companheiro, para que vocês possam educar da mesma forma. É muito comum pessoas com valores diferentes se casarem. Aí começa aquela briga. A mãe quer que o filho faça uma coisa, o pai quer outra. Aí o filho não sabe para onde vai. Exatamente. Aí começam os problemas. Exato. Muito bem. Obrigada, viu, Olga? Eu que agradeço. Queria passar o site da Olga, Olga Inês Tessari, psicóloga e psicoterapeuta, que esteve conosco hoje. O site é o www.olgatesari.com. Olga Tessari.com. Sucesso para você, um ótimo final de semana. Para todos nós. Obrigada. Obrigada a você. Eu vou para um rápido intervalo e já já tem mais Revista Mais ao vivo, diretamente dos estúdios da TV Mais. Ainda tem artesanato, desfile de moda feminina e as nossas dicas culturais. Continue conosco. Já já está de volta. Obrigada. 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 Obrigado.